Amiguinhos, nada de como chegar a casa depois de um dia de trabalho na barbeiria e fomos deparados aqui com uma máquina temos aqui uma fantástica sénior que deveria estar a funcionar e não está vamos ver o que é que se passa enquanto ligamos aqui a ficha, a máquina o que é que temos aqui? está bonito este, já está vamos ter que abrir para ver o que é que se passa ora bem, depois da aberta, estive a ver aqui anuncia-se aqui um mau presságio eu acho que esta máquina foi lubrificada em demasia até lubrificou aqui a esponja está carregadinha de óleo o que parece é que vamos ter que colocar aqui possivelmente o motor novo esta lubrificação a mais deve ter entrado dentro do motor e a borracha de proteção também embebida em óleo por isso só vem demonstrar que entrou o óleo para dentro do motor vamos testar com o motor novo então motorzinho novo colocado, vamos ver aí está ela com toda a sua potência muito bom isto a causa foi a entrada de óleo aqui excesso de lubrificação muito cuidado meus amigos com a lubrificação excessiva das máquinas isto provoca isto está tudo encharcado está tudo encharcado está tudo encharcado e assim me despeço de mais um episódio Oficina Verdeiro Oficina Verdeiro Oficina Verdeiro Oficina Oficina Verdeiro Oficina Verdeiro Obrigado.